E aí galera, quem vem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra reagir ao monstro vindo, o Rolfo Tendi do Games Edu, belezinha? Verdade. É, gente, o canal de games tá super ativo, caso você não esteja inscrito lá, o link tá aqui na descrição do vídeo, beleza? A gente também tá fazendo dois horários de live na roxinha e o link também tá na descrição do vídeo. Ainda dá tempo, é só mais essa semana aí, pra garantir um nome e participar do sorteio que tá acontecendo no Instagram. O vencedor vai poder escolher um PC Gamer ou dois mil no Pix. Então, se você quiser saber como funciona e concorrer ao prêmio, é só chamar a gente no direct que a gente passa todas as informações pra você, beleza? Verdade, meus amigos, porque terça-feira vamos conhecer um novo milionário. Então não perca tempo, meus amigos, dois mil reais no Pix ou um PC Gamer. Quem não quer? Dia 30, mano, que delícia. É isso, gente, então bora pro vídeo. Bora, bora. Bicho, olha lá, jogo de bicho, hein? Olha o bicho aí, ó. Fino. Olha a boca do bicho. Oxi. E olha lá, tô no mato já, ó. Lanterna. Olha lá, é o seguinte, terrorzão, mato, bicho, segura. Câmera, deixa eu ver. Ah, essa aqui é a TechPix, a câmera mais merda do Brasil. Eu não acredito. Bom, galera, o game é o seguinte, eu tenho que achar evidências, filmar uns monstros aí, tem monstro, monstro no mato, mano. Vamos nessa, galera. Vamos tentar sobreviver no mato com um monstro. Maluco, tá muito escuro. Tá muito escuro. Ah, nossa, galera, não quero nem ver. Pera aí, pera aí. Vamos com a câmera, eu posso ver mais claro, tá vendo? Ó, a tática boa, ó. Calma aí, deixa eu ver. Bom, tem uma casa ali, vamos lá. Não, mano, ó, tô com medo aqui, mano. Tem monstro, monstro no mato. Eu quero nem ver isso aqui. Tá acabando, acabando a véia, ó. Só o pó, tá fedendo. Achei um corpo. Peguei um pente. É vida. Ui, ouviu isso? Opa. Peguei um taco, ó, deixa eu ver aqui. Ó, o coelho, ó, o coelho. O bicho vai te comer no mato aí. Ó, peguei o bastão aqui, ó. Ah, mano, o negócio aqui é doido, hein? Bora pro mato, que tem coragem de só vir. Mas... Ah, mano, tá virando... Sai daí, coelho, eu vou comer. Sai! Olha lá, quase me traçou. Câmera, câmera, câmera. Câmera. Ele me pegou, velho. Cadê, cadê, cadê? Cadê? Aqui não tem nada, não. Tá barrado, ó. Não tem como passar, não. É, não tô gostando, não tô gostando, hein. Já senti o clima do negócio aqui. Tem arma aí? Opa, mais um corpo, até a pistola. Aê, pistola! Mais um corpo. Pega a vida, pega a bateria pra câmera. Pistola. Deixa eu ver a pistola. Aê, galera, ó. Ah, lá, lá, lá. Legal. Vambora. É agora que eu furobucho de monstro. Só que tem um porém. Eu tenho que filmar eles primeiro e depois matar. É, amém. Peraí, peraí, peraí. Que isso, que isso? Ah, caramba! Sai, demônio. Pelo amor. Ah, não. Grava, grava, grava. Eita. Caraca, mano. Sumiu. Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Vem pra cá, ó. Não foi que ainda não. O Lazarin tá perto do nada, galera. Bichão, dá o bote. Eu tenho que filmar ele. Olha a lantana, olha a lantana do cão. Liga, porraí. Não, acho que não. Meu Deus. Mano, tá muito escuro, véi. Cadê, 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 cadê? Aparece, aparece. Vamos. Ele tá gritando aqui, mano. Oi, sem querer, achei, ó. Achei sem querer. Pente, Buda, monstro, não comeu o Bambi, mano. Traçou o Bambi no mato. Galera, eu sou obrigado a falar. O monstro foi dormir. Ele não aparece, cara. Opa, um corpo, 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 corpo. Beleza, quatro. Vida pra nós. Bora. Vejam só a floresta. Toda quieta, não tem ninguém, ó. Nossa, velho. O monstrinho sumiu, mano. Agora sou eu que tô caçando ele. E ele não aparece. Aparece aí, bundão. É aqui. Olha o coelho, olha o coelho, ó. Socorro. Na moral, a grossura desse tronco, ó. Que isso, que isso? Olha o moleque, ó. Olha a peleinha rápida. O chupa cabras, um estranho ser que vive do sangue de suas vítimas, já se instalou no imaginário da população do interior de São Paulo e do Paraná. E muitos estudiosos estão levando a sério o que só parecia folclore. Um rastro de mortes sem explicação. Ninguém tem certeza quem é, mas que ele existe, ele existe. Parece, vem. Vem cá. O chupa cabra. Vem cá pra tu ver. Tu não morre no palco? Cadê? Não sumiu no mato. Monstrinho, parece aí, parece aí. Eu tenho bala pra você aqui, ó. Quero dar bala pra você. Opa, achei um caminho aqui, mano. Ah, não. Ah, não. A caverna. Ah, não. Bora, coragem. Ó, corpo de bicho, mais um bambi, uma perna. Uma mão, mais um bicho morto. Galera, eu tô na casa do bicho, na casa do monstro. Chega aí! Opa, opa. Aí! Você tá doido, velho. Eita, caramba! O chupa cabra. Come. Nossa, ele é muito rápido. Olha, é ele, o chupa cabra. Olha lá, olha lá, olha lá. O chupa cabra existe. O que é isso? Filma, 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 filma. Cadê ele? Eu tô filmando, não! Toma. Grava, grava. Existe mesmo. Você ouviu? Muita gente afirma que viu o chupa cabra. Grande, pequeno, peludo. Macho peludo. Aqui, ó. Pequeno, peludo. Tem que filmar mais. Tem que encher a barrinha. Caramba, velho. Opa, opa, opa. Opa, opa. Grava, 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 grava. Filma, filma, filma. Tá duro, tá duro. Tá duro, congelou. Sai, sai, não! Não, não é possível. Me traça, não. O chupa cabra com fome. Troca! Estola! Ah, eu achei que seria pegado. Tão paga, mano. É, eu também. Mas tem como escapar dele. Vem, monstro. Pode vir, monstro. Tão espelha, mano. Agora é o seguinte. É se eu gravar ele que eu passo. Já achei os corpos, as evidências. Pera aí, pera aí. Ah, tá vindo. Ah, lá, lá, lá. Graçado. Sai daí! Não, sai. Não, não, não. Grava, 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 grava. Ah, galera, viu só? Ah, lá, lá, tá vindo, tá vindo. Bicho vindo, bicho vindo. Bicho vindo. Bicho vindo. Bicho vindo. Grava, grava, grava. Vai, 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 vai. Pula, pula. Tamo quase. Ah, bicho danado. Vou te gravar, pô, no YouTube. Enquanto a ciência não esclarece o mistério, o povo sabe muito bem o nome do culpado por tudo. Chupa-cabra. Ah, é? Deixa eu ver. Vai, 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 vai. Ai, caraca. Deu, deu. O bom é que parece que só tem um, né? Tipo, não chega mais, né? Isso, é. Isso é bom. Olha, quando ele faz isso, ele, tipo... Somiu, somiu. Viu lá, viu lá? Acabando doado. Bicho passando lá longe, no meio do mato escuro. Agora é o seguinte, vou ter que ir embora. Vou sair vazado. Aê, mano! Que lugar é esse, véi? É na neve. Vamos com essa monstra na neve, no frio, à noite. Tem alguém aí? Oh! Alguém me ajuda, eu tô com frio. Meu saco tá congelando. Olha isso, cara. Você não vê nada. Vamos seguir em frente aqui. Opa, o que é isso? Olha lá, raposa. Olha o Firefox. Olha essa floresta. Sem condições, cara. Mó fechada. Opa, tem uma escada aqui. Vamo lá. Aê, pistola. Bateria. Achei um corpo. Sem querer, ó. Oi, mano. Do nada, velho. Traçaram-me na neve. Em que sentido? Cadê o bicho? Cadê o bicho? Cadê o monstro? Ah, danado. Olha isso, véi. Socorro, eu tô lascado. Cabana? Dá pra entrar? Ah, é um taco. Bateria, vida. Toma. Caramba! Vai matar do coração? Mano, ele tomou um sustão. A filha da mãe mordeu. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. É rápido demais. Cadê? Ah, eu nunca nem vi. Galera, socorro. Isso aqui é rápido, mané. Dá bote. O bicho tá mordendo, tá com fome. Ô, louco. Vida, vida. Ué, não tem corpo não? Cadê o corpo na cabana? Ah! Eu vi. Ah, lá, 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 lá. Eu não sou mesmo muito bom. Eita. Caramba, mano! Caramba, mano! Deixa eu me curar aqui. Lazarenta, ô bicho do cão. Opa! Beleza, mais um corpo. Sai, sai, sai! Sai! Corre que tá vindo torto. Ah, não! Grava ele, grava ele, grava ele! Opa! Olha! Ursão morto, o bicho comeu. Ah! Chupa a cabra! Por trás, ó! Ela fugiu! Mentira! Não, sai, sai! Não, 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 não! Ah, não! Bom, galera, eu vou nessa aí. Oh, mano, maltreta! Faltava um corpinho só, mas um corpinho eu passava. Tinha também que filmar o monstrão. Bicho, mal pilantra veio por trás. Me pegou por trás ali. O que é isso aí? O que é isso aí? Eu vou nessa aí e até outro dia. Falou! Mano do céu! Caramba, mano! Quase caiu da cadeira. Chega, mano! Com esse susto. Mano! Meus amigos, como ele disse, mano, o cara pegou ele por trás aí. Com que sentido? Traçou, né? Em que sentido? Mano, esse jogo aí, ele parece ser muito bom. E o objetivo do jogo também não é uma coisa, um bicho de sete cabeças, né? Tipo, você tem que achar cinco corpos. É. Aí você tem que registrar tudo. E no final, matar o bichão, né? É, também. Nossa, mas da hora. O legal do jogo também é que, tipo, vem só um bicho atrás de você. Tipo, não vem vários, né? Isso que é... É legal também. É vantajoso também, mano. Muito bom porque ele traz uns jogos totalmente diferentes. E já dá a ideia pra gente também estar jogando esses jogos. Beleza, meus amigos? Exato, gente. Gostei também. Comenta pra gente se vocês chegaram a jogar esse jogo aí. Verdade. Se você gosta, beleza? Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.